Fala galera, eu já tô aqui começando mais um vídeo pra vocês hoje E hoje eu vou tá mostrando aí pra vocês uma bike que eu peguei pra mim tá reformando Ela restaurando, não restaurando, sabe? Reformando pra mim poder vender, né? Aí eu vou tá trazendo todos os vídeos aí, os passapazes tudo aqui no canal Que eu tenho que pintar ela, comprar as peças, colocar Aí eu vou tá mostrando eu indo lá na bicicletaria Só que se eu vou postar lá no meu canal de vlogs, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Aí eu vou tá postando o vídeo dela lá no canal no dia que eu for na bicicletaria Pra eu tá comprando, nas peças Aí eu vou tá mostrando ela ali fora pra vocês como é que tá Então bora lá pra bike Bom galera, essa aqui que é a bike, ó Ela tá bem acabadinha Bem judiada Mas as rodas dela prestam A roda, o quadro aqui, tá meio enferrujado, descascando Aqui, ó Tá descascando tudo, enferrujou Mas isso aqui é só lixar e eu vou tá trazendo o passapaz dela lixando Vou trazer eu desmontando ela Falta um monte de peças pra tá comprando No caso eu vou trocar esse guidão aqui E ter que polir essa manete aqui, ó Tá ruim Comprar um banco, comprar catraca, cama de almoço Eu vou tá postando esses vídeos lá no meu canal de vlog Você pode deixar na descrição Aí essa daí é a bike aí, ó Pra vocês verem como é que ela tá ruimzinha Isso aqui é o antes e o depois dela Então isso aí foi o vídeo, galera Bom, galera, então foi esse aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí esse aí é um projeto do canal que eu tô trazendo ela Reformando Aí espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha o vídeo E vai lá na descrição do vídeo aqui Que eu vou tá colocando o nome do meu canal Secundário lá de vlogs Que eu vou tá postando os outros vídeos lá Aí espero que vocês tenham gostado Compartilha, deixa o like Valeu, nós Tchau